O meu nome é Fábio Nunes, sou da Escola Superior da Tecnologia da Universidade Católica Portuguesa e o meu tema de uma estrada tem a ver com o impacto do CO2 atmosférico na nutrição das luminosas. O principal problema desta matéria, segundo alguns dados biográficos, indicam-me que ao longo dos anos, o que tem acontecido é que as concentrações de CO2 têm de estar continuamente aumentadas. Estas concentrações de CO2 potenciam não só a degradação dos solos, como ainda provoca déficit macronutrientes e micronutrientes essenciais em luminosas, como soja e feijão. Aquilo que acontece é que os macronutrientes mais afetados em luminosas, como soja e feijão, são amatoriamente a proteína e os micronutrientes férreos, em que são os mais afetados. Neste contexto, a minha atividade laboratorial tem muito a ver com a simulação da amostra de soja e feijão em ambiente controlado, temperatura, umidade e cedo atmosférico, com equipamentos e materiais adequados, com o intuito de perceber, promenorizadamente, quais as alterações anatómicas e fisiológicas nestas plantas. Conseguindo perceber a origem do problema, conseguimos então tentar arranjar soluções para diminuir esta perda nutritiva. Obrigado. 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 Obrigado.